Fala galera, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás no meu story, eu deixei uma pergunta para todos os meus seguidores se vocês sabiam o que era o choque térmico no mundo dos parceleiros. E muita pessoa comentou lá, respondeu, falou que não sabia o que era, nem como funciona. Então nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona essa dica do choque térmico no mundo dos parceleiros. Não galera, aqui estou com dois pastéis que estão com a massa um pouco ressecada que acabaram de sair da geladeira. E vou fritar para vocês aqui e mostrar na prática um sem a técnica e o outro utilizando a técnica. Acompanhem comigo. Agora eu vou fritar o pastel sem a técnica e vou mostrar para vocês no final a diferença na textura de um para o outro. Então galera, isso aqui é um pastel de queijo que eu fritei ele sem utilizar a técnica do choque térmico. Esse pastel estava com a massa um pouquinho ressecada não utilizei a técnica então ele saiu um pastel assim, como vocês podem notar. Sai um pastel ressecado, um pastel cheio de bolha um pastel careca, como a gente me fala, um pastel cascão que não é esse tipo de pastel que a gente quer servir para o nosso cliente. Se a gente quer servir um pastel bonito, de perfeita qualidade quando você pegar uma massa assim, muito ressecada é muito importante utilizar a técnica do choque térmico. A técnica do choque térmico nada mais é do que você pegar o seu pastel, sabe aquele pastel que está com a massa um pouquinho ressecada? Se você colocar ele diretamente no óleo, vai sair um pastel feio um pastel cascão, um pastel cheio de bolha e não é isso que a gente quer para o nosso cliente. Então aquele pastel que você notar que está com a massa um pouquinho ressecada você vai pegar ele, colocar na sua espumadeira e vai dar esse banho nele assim ó deu um banho, veio bem aqui ó dá um outro banho nele e com isso, deixa aqui em cima uns 5 segundinhos com isso o óleo vai fazendo que a massa vai amolecendo aos poucos dá mais um banho nele aqui, entendeu? É de 3 a 4 banhos que você vai fazer isso somente com o pastel que você notar que está com a massa um pouco ressecada depois que você fez isso durante 3 ou 4 vezes você pode fritar ele normalmente que vai sair um pastel muito perfeito e muito bonito para você poder servir todos os seus clientes então galera, aqui estamos finalizando o nosso pastel e se você quer deixar o seu pastel assim, perfeito, sem nenhuma bolha utilize a técnica do choque térmico e agrade todos os seus clientes você quer notícia boa ou notícia ruim? pode ficar bom pra você é, não ficou tão feio como eu queria, mano o cara é tão bom que até o pastel que vai ficar feio tá bom, mano cara, não ficou feio, mano, como eu queria, mano e agora, mano? é, então deixa o outro feio é?